Estica, bota o pé pra cima, chega um pouquinho mais pra trás, aí, aqui, perfeito, isso. Aí você tem o meio da perna, né, e uma distância pra vir pra cá, tá vendo? Pra vir pra cá, ó. Então vamos colocar aqui, quatro dedos pra um lado, quatro dedos pro outro. Então, eu sei que eu tenho que cortar aqui, ó. Aí eu venho aqui, eu pego e marco no calcanhar dela. Marquei no calcanhar e marquei aqui, ó, aqui em cima. Isso. Então, eu vou vir cortando, agora você pode voltar, pode voltar, isso, eu sei que eu tenho que cortar aí. Aí eu venho aqui, ó, e você pode tirar seu pé. Aí eu venho cortando, agora, ela embaixo. Onde é que é? Marquei essa zona. É, vou cortar sempre um pouquinho mais. Aí eu venho aqui. E...